Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base tubular, que ainda não tem tubos, e nós estamos começando a ter um probleminha com água, né? Quer dizer, com água potável, o restante da água tem muito no mapa espalhado. Já começou a sair as comidas, depois que subiu as calorias, temos lá Rango Fruto já saiu, saiu Cogumelo Frito, por enquanto só, o outro está bloqueado para eles comerem o Cogumelo Normal, Cogumelo Frito está liberado. Então o que nós vamos fazer antes que essa água acabe? Porque eu preciso da água para pesquisa. Eu vou pesquisar, antes de terminar os trajes, eu vou pesquisar... Cadê? Aqui, vou precisar do dessalinizador. Vou ir com tudo para o dessalinizador que eu quero usar essa água aqui. Tá vendo? Tem bastante água aqui, eu vou arrastar essa água tudo para baixo aqui, tudo para o mesmo lugar. Então eu vou entrar... Deixa eu ver... Por aqui assim, ó... 4 de altura. Aqui. Subir uma escada nessa área aqui. Vai ter areia, né? Toma cuidado. Subir a escada aqui. E vamos liberar essa área aqui, ó. 3 de altura. 3 de altura. Ó, tem até um pouquinho de... De fóssil aqui, já para a gente começar até a fazer aço, se brincar. Na verdade, essa parte aqui eu vou escavar em linha reta, né? Porque eu quero essa água aqui também, ó. Então eu quero que essa água toda caia no mesmo lugar lá. Hum, não sei se foi uma boa ideia eu ter feito assim. Mas se eu deixasse um espaço, seria melhor que eu já... Que eu já coloco o dessalinizador aqui, mano. Nessa altura aqui, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Assim, ó. E aí eu subo com a escada por aqui, ó. E aí o restante continua do mesmo jeito que estava lá. Dessa forma. Tudo certo aqui, tudo certo aqui. Aqui tem que escavar. Temos comida. Só não temos água. E eu vou meter o dessalinizador aqui em cima. Beleza, vamos acelerar. Vou colocar esses caras para trabalhar. Bom, depois disso a gente já pode começar também a pensar em... Hum, deixa eu ver. Nos trajes, né? A área dos trajes, mas ainda não tenho a pesquisa. Tá confinado. Não tá mais. Não deveria, pelo menos. É, não tá mais. Quase que ele dorme na água, hein? Já já vai ter bem mais cogumelo que isso. Essa parte aqui desceu mais um pouquinho. E vamos focar agora nesse negócio aqui, né? Como é que tá a pesquisa? Ah, tá. Lembrei. Eu comei uma bola, né? No episódio passado. É que eu tô gravando direto. Eu coloquei as saídas dos... Dos geradores aqui. Pra sair uma por cima da outra e não pode. Se não bloqueia o vacilozinho. E aqui vem uma ponte aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Pronto. Isso aqui resolve. Assim. 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 E assim. Agora uma não trava mais a saída da... Oh, caramba. Fiz errado essa ponte aqui, né? Não, tá certo. É que só não tinha construído ali. Tá certo. Aí. Tudo certo. Agora só vai somando só. Vamos ver se vai entrar alguém interessante aqui. Cozinhar, pecuária, pecuária, agricultura, criatividade, tripofobia, aluno leto. Não, nenhum desses. Por enquanto nenhum desses. Tô focado aqui, ó. Nessa área aqui. Acho que é muita água pra deixar cair de uma vez isso aqui, né? Tá. Já estamos pegando lá o gás natural. Tem uma bolinha aqui de... Eu acho que eu vou abrir. Eu preciso estocar mais, né? Esse gás natural aqui, né? Já fiz a pesquisa. Já tenho reservatório. Vamos dar uma estocada pra não... Pra não ter perda. Assim. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Na verdade, esse aqui... Ele tem que entrar com uma ponte. Tem que ser assim. Aí, beleza. E aí depois eu só quebro esse cano aqui, ó. Quero uma prioridade alta nisso aqui. E talvez... Eu vou subir isso aqui mais um pouco. Que eu tô achando que vai ficar pequeno o reservatório. E acho que aqui eu consigo trabalhar ainda com... Talvez uma refinaria de metais. Desconfinado. Então, ficava aqui, né? Pra desconfinar. Aí, beleza. Bastante comida. Eu tenho que parar de fazer barra de lama, né? Não tenho água pra isso. Ó. A água foi que foi. Beleza. Já tenho agora o dessalinizador. Então, vamos para o traje de fato. E... Talvez começar a produzir o aço já, né? Por que não? Deixa eu ver. Nossa, mais lima aqui. Hum. Deixa eu ver. Vamos ver se o mondego vai ficar aqui, ó. Desalinizador certinho. Cabe aqui. Aqui. Aqui vai a bomba. Bomba de líquido. Ela vai entrar aqui. Eu vou abrir mais quatro aqui. Não, aqui não. Vou fazer isso aqui, ó. Aqui a gente só vai só aproveitando aqui o esqueminha. Eu tenho quanto de metal refinado. Aqui tem o alumínio 525 quilos. Mas dá pra gente usar já essa parte do meio aqui já com cabos de... De dois... Hum. Não tem a pesquisa. Ai, ai, ai. Esqueci. Essa aqui primeiro. Usa os dois cabos de 2K pra começar a produzir o... E aí a água que vai sair daqui. Pode pingar aqui direto por enquanto, né? Aquele reservatório improvisado ali embaixo. Que é só pra gente não ficar sem água pra pesquisa, essas outras coisas. Vai que vai, meu filho. Escava tudo aí. Faz sua parte. Confio em você. Agora tem que esperar terminar a pesquisa, porque... Na verdade eu posso pôr o fio normal, né? E depois eu troco pro fio de 2K. Isso vai consumir uma energia lascada. Olha aí. Beleza. Assim a gente já começa a produzir já água já. É muito caro, né? Produzir água... Converter água salgada. Mas eu vou ter um bom reservatório. Ixi, é um tanto de água poluída, mano. Eu tô preocupado com água poluída. Dá pra pôr mais transformador. Mas isso aqui, como eu falei, já é tudo provisório, né? Aí, beleza. Seria interessante se vocês começassem daqui pra lá, né, mano? Mas... Um monte de caranguejo. Eu tô com... Tô com ideia interessante pra essa... Pra essa base aqui. A ideia interessantíssima. Vai ficar legal. Na minha cabeça tá bonito. Tem que vir até aqui, né? Não tem jeito. Aí, agora... Pera aí. E... Ah, droga. Eu não queria que subisse aqui de volta. Vai soltar uma bolha de um quilo de... Gás natural aqui. Se dane. E aqui? Ninguém tá entregando? Alimentar esse pacu aqui. Mesmo que seja por pouco tempo. Opa, água caindo. Ah, vai dar de boa. Vai sobrar. Mais pacu. Precisa saber o que tem pro lado de lá. Como é que tá as profissões? A Jana já pode ser construtor 3. A Caroline já pode ser astrônoma. Jana, construção 3. O Alexandre já pode vestir traje. O Vitão, grelhar level 2. Por enquanto é isso. E é assim que a gente vai ganhando visão de mapa. Todos os geradores estão cheios. Essa bomba aqui. Tem alguma coisa que pode me atrapalhar aqui? Não. Eu tenho que colocar um sensor nela, né? Tem que colocar uma automação nela. Já, já eu ponho. Sem que tiver que terminar essa pesquisa, eu vou pra... Já vou até colocar na fila. Com esse mod dá pra colocar na fila, né? Vou segurar o shift aqui. E vamos liberar o sensor de preço. Na verdade, ele já vem direto, né? Aqui, ó. Aí, beleza. Tá na sequência já os trajes. Eu acho que esse pacu aqui, ele tá comendo a alga. Sem ser do negócio aqui. Eu vou construir aqui dois bloquinhos. E vou fazer o armazenador aqui em cima. Refinar. Aqui vai uma refinaria de metais. Certo? A água que passar direto... Por aqui. Vem pra cá. E ela pode cair aqui de volta. Sem problema. Essa água aqui vai... Fazer um ciclo nela aqui. E a gente já pode começar até a produzir aço, viu? Porque eu acho que eu já tenho fóssil escavado já. Deixa eu até já mandar bater aqui, ó. Nossa, eu mandei fazer tudo isso. Não, cancela. Pode parar já. De casca pra cal. Beleza. Terminou a pesquisa. Agora temos os fios. Cabo condutivo. Vamos trocar aqui. Não dá pra construir por cima do que já tá. Mandou construir, né? Cadê a ponte? Vamos construir essa ponte de cabo. Prioridade alta nisso aqui. Nisso aqui. Nisso aqui. Nisso aqui. Nisso aqui. Tudo. Caramba, mal encheu um... Boa, que sacanagem. Ponte de cabo condutivo. Mil e duzentos. Mil e seis... Mil e duzentos. Mil e seiscentos. E oitenta. Mil... 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 Mil setecentos, né? Mais duzentos e quarenta. Mil novecentos e... Tá, beleza. Tranquilo. E aqui a gente começa a produzir ouro. Que vai ser o metal que a gente vai usar por enquanto. Que a gente vai pegar bastante, né? Deixa eu ver quanto tem aqui. Já tem setenta e duas toneladas. E eu vou guardar o alumínio pra... Não, na verdade eu posso produzir todo o alumínio, né? É o contrário. Usar o ouro pra fazer e produzir alumínio. Isso vai aquecer a água em vinte e sete graus. Nossa, essa água tá trinta e um. Ela vai pra cinquenta... Não, vai pra oitenta, né? Não, vinte e sete graus, desculpa. É, vai aquecer vinte e sete graus. Ela vai pra cinquenta e oito. Tá, mas vai misturar com a outra água que já tá aqui. Ó, tem mais água ainda pra jogar pra cá. Se der, já joga, já, mano. Deixa eu pegar por aqui, ó. Ó o chumbo aí, ó. Já achei petróleo, ó. Tá safe. Tá safe. Já achei petróleo e chumbo. Então tem mais fóssil aqui, beleza. Alguém precisa construir essa ponte. Prioridade nove aqui. Vamos ver se chegou alguém. Beleza, chegou um ótimo duplicante aqui, ó. O Isselo Vinicius. Eu não sei se o nome dele se pronuncia assim. Ele nunca conversou diretamente comigo. Mas ele é um dos nossos padrinhos aí, né? Tem direito total de tá nos seus primeiros aí dentro da base aí, né? Tá apoiando o canal. Seja bem-vindo. Isselo, ou Isselo. Não sei como pronuncia seu nome, cara. E gostaria de saber. Então seja bem-vindo. Vou imprimir aqui. O Gabriel já pode fazer a escavação super dura. E o Isselo, carregamento. Deixa eu ver nas prioridades aqui o que ele vai fazer. Ele vai... Suprir. Suprir. E armazenar de segunda. Deixa aí. Aí, beleza. Agora a bomba vai ficar bombeando aqui de 5 em 5, né? Porque metade tá indo pro... Pra cá. O fio aqui tá com 1920. Quando ligar... Fica quase no máximo, né? Uma bomba, um desalinizador. E... E a refinaria de metais. Tá no esquema aqui. A água tá saindo a 30 graus. Tranquilo. Uma temperatura ok. E eu vou jogar mais água aqui. É outro bioma de... Deixa eu ver se eu abrir aqui. Eu tenho que abrir até aqui. E aqui eu tenho que abrir... Assim. E aí, pronto. Aí eu consigo jogar toda essa água lá pra baixo. Já conseguindo poluída aqui dentro. Ah, é da água poluída aqui, ó. Eu tenho que colocar uma válvula aqui, mano. Sensor de ar, quer dizer. Tem que pôr um sensor de ar aqui. Prioridade alta. Tá entrando elemento errado já lá, né? Eu nem sei quanto tempo tem ainda de atividade, mas eu acho que tem bastante ainda. Essa fumarola aqui, ela deve ter bastante tempo de atividade ainda. Isso aqui... Ninguém veio aqui. Ah, eles não vão realizar o bioescaneamento porque tá travado aqui. Eu tenho que tirar essa... Isso aqui. O sedimentar. E aqui a gente ganha visão pros dois lados do mapa. Esse canto aqui, eu ainda não sei o que tem. Então a gente vai descobrir. Vindo pra cá. E agora que a gente tem escavação super dura, a gente vai descobrir o que tem. Pra cá também. Né? É sempre bom saber o que tem dos dois lados do mapa. Aqui eu queria... Ah, tá. Eles já vão construir. Tá em prioridade 9. Como é que tá a pesquisa? Beleza. Já vai entrar no traje já. Alumínio. Amálguma de ouro. Ninguém tá operando. Ah, não tem nenhum operador, né? É verdade. É verdade. Eu não tenho nenhum operador ainda. Deveria ter. Vamos colocar o... Ele é tão ruim de operar, mano. Ele tem zero de operar. E o Juan... Vamos fazer assim. Deixa o Juan operando. Eu preciso de operadores. Preciso de operadores. Quanto mais operadores eu tiver nessa base aqui, melhor vai ser. Opa, deu uma... Deu uma chegada aqui o dióxido de carbono na base, hein? Ah, tá. Eu tô produzindo oxigênio pra 5 duplicantes e eu tenho 7. Vamos ligar o outro aqui, ó. Tá desativado, né? Ou não? Não, tá desativado não. Eu só não tô colocando a alga, né? É, agora tá desativado. Seu burro. Eles tão colocando a alga com pulmão de limo, mas não tá afetando, tá? Não tá... Não faz diferença mais. Antigamente tinha problema. Agora no jogo não tem mais esse tipo de problema, não. Pode... Pode ficar tranquilo que o limo... Não é mais tão perigoso. Peraí. Faltando energia? Como assim? Quê? A bateria não tá carregando? O que tá acontecendo, gente? Entupiu. Ah, tá. Dióxido demais. É verdade, encheu rápido, porque agora eu preciso continuar escavando aqui embaixo, né? Essa parte aqui... Eu preciso começar a mudar, né, mano? Aqui, se ler essa parte aqui, eu preciso começar... Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui, ó. Terminou a pesquisa do traje. Vamos agora pra... Deixa eu ver. Vamos liberar a parte aqui do... Da logística ou da pecuária finalizar aqui? Não. Primeiro isso aqui. Depois este. A prensa. O encanamento. E a computação. Vai ser essa ordem. Ok, aqui. Olha o tanto de fóssil aqui. Que beleza, hein? Se pá, já dava até pra fazer um pouco demais. Eu acho que com a água, essa temperatura vai aquecer. Vai ficar muito quente, né? Vai ficar muito quente. Ou aquele bichinho do óleo que eu quebrei e que eu joguei o ovo fora. Tá fazendo falta agora, né? Como tem aqui. 300 gramas. Vamos fazer uma saída alternativa aqui. Porque senão não gera energia. Tem alguém responsável pela limpeza. Ah, faltou os banheiros, né? Eu ia fazer os banheiros nesse episódio. É mesmo. Pera aí. Vamos providenciar. São seis, né? Então é... Uma pia, três espaços, uma pia, três espaços, uma pia. E aqui em cima repete. Embaixo, seis chuveiros. Opa! Faltou-se a altura certa. Pia. Amálguma de ouro. Dá um espaço. Agora sim. Três espaços. Três espaços. E agora o chuveiro. São seis chuveiros. Pra eu conseguir fazer tem que ser desde aqui, né? É um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que é assim. Aí no canto fica um espaço certinho pra poder colocar uma saída de ar. Acho que é isso. Já tem o nego preso, já. Abre aqui. Ih, rapaz. Pera aí. O que você tá aprontando aí? Como é que você se prendeu aqui? É a Jana, né, Janinha? Estão querendo te derrubar. Opa! Isso aqui voltou? Você tinha tirado isso aqui, mano. Olha isso. Ah, eu esqueci de tirar o save. Tem um mod pra isso, né? Aqui só vai ligar quando tiver acima de um quilo por bloco. Não, um quilo não. Dois quilos. Pronto. Que aí eu evito esse oxigênio poluído acumulado aqui dentro. Trezentos quilos de gás natural acumulado. Ok. E eu preciso de um reservatório de água, né? Eu tô focado no banheiro aqui. Então, pra esse banheiro desse lado aqui vai ter um filtro. Quatro de altura, pode ser? Pode ser, porque... Talvez dá até pra criar uns caranguejos aqui. Dá até pra criar uns caranguejos aqui. Por enquanto, deixa aberto. E aí, na saída... Na verdade, ainda não tem do reservatório, né? Tá. Por enquanto é isso. Como é que tá aqui a produção de dióxido? Só dois geradores estão funcionando, né? Eu preciso começar a me livrar do dióxido de carbono mesmo. Não vai ter jeito, não. Vou a outro lugar pra pôr minha água. Deixa eu ver. Vamos fazer aqui, por enquanto. Assim. Não preciso da água, não tem jeito. Mas eu não preciso que ela fique... Da maneira que ela tá ficando agora. Mas eu preciso dela pra pesquisa. Pronto. Toma cuidado que acaba fazendo uma bolha a mais aqui, né? De água. Mas eu acho que isso aí resolve meu problema por enquanto. Salmoura. Um construtor. Nossa, mais um com set de Atlético. Mas é narcoléptico. Mas é muito bom. Duplicante rápido, né, mano? Apesar que a maior parte da movimentação vai ser feita por tubulação, né? Acho que é um duplicante construtor e é melhor agora. Mas eu preciso de um operador. Força, escavação, aluno aplicado, não construtivo, aspirador de árvore, xiga pequena, sangue ruim, narcoléptico... Não, por enquanto nenhum desses aqui. Preciso de duplicantes que operem. Isso aqui, quero prioridade alta. Pra eu poder continuar abrindo essa parte de baixo aqui, ó. Na verdade, já posso começar. Tá meio bagunçada a base no momento, mas com o tempo ela vai melhorando. Não se preocupa, não. Agora a gente tá pesquisando já a parte do... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Da logística, né? Pra ter o dispensador automático, pra gente começar a limpar a base. Talvez já tenha papel de parede, já tenha plano de fundo já. Já a gente começa a dar uma mexida nessa parte. Por enquanto não. Por enquanto a gente tem outras prioridades. Vai fazer o dióxido de carbono se movimentar mais. E a gente coloca lá embaixo o removedor de carbono, pelo menos por... Apesar que tem bicho do óleo aqui, né, mano? Se eu trouxer esse bicho do óleo pra cá... Ele já consome aí 20kg por ciclo. Não é isso que ele tá consumindo? Agora, porque deu uma mudada, né? 40kg por ciclo. Quer dizer, acho que é o mod que tá mudando ele. Não é que mudou mesmo no jogo, não. 40kg por ciclo. Qual a idade desse aqui? Ele tá com... 40... Ah, beleza. Ele tem 60 anos ainda, mano. É, vamos trazer ele pra cá por enquanto. Vamos colocar ele aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Então a gente tem que pular dentro lá do... Do local onde ele tá. Cadê? Cadê? Aqui. Rapaz, por enquanto, para de escavar isso aqui. Porque eu não quero essa água aqui, não. Quero abrir aqui, ó. Eu quero vir pegar esse bicho aqui. Prioridade nova. Vamos levar ele pra lá pra começar. Eu não quero usar o removedor de carbono. Eu tenho o bicho do óleo pra isso. Ah, nasceu aqui, ó. Eu acho que eu tenho que... Pera aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui e fechar aqui. Eu não sei se ele vai plantar por causa da minha plantação aqui embaixo, mano. Eu não tenho certeza se ele vai plantar, viu? Eu tenho a leve impressão que ele não vai plantar. Depois que ele ficar adulto. Ele tá com que idade? Ele tá com 3. Daqui 2 ciclos a gente vai descobrir. Mas eu acho que ele não vai plantar. Por enquanto a gente faz aqui um esqueminha aqui pro bicho do óleo. Só pra ele ir consumindo. Aos pouquinhos a gente vai mudando essas coisas. Só preciso, por enquanto, de um lugar pra ele... É, isso aqui não ficou legal. Tirar isso aqui não tá adiantando nada. Não tá soltando... Aí, beleza. Aqui é bloco normal pra segurar o petróleo. Duas portas. Eu não vou ter como mexer nele, mas pelo menos ele vai comendo. Eu não tenho como educar ele, né? Deixar ele dócil. Mas pelo menos ele vai comendo. Aqui nós precisamos de outra saída. Escaldando? Como assim? Pera aí. Aí, beleza. Isso aqui pode sair já. Ah, entrou no bioma, né? It was at this moment he knew. He fucked up. 78 graus. Uh, rapaz. É bom até deixar essa água escorrer pra cá mesmo, viu? Não é uma ideia, não. Deixa essa água escorrer pra cá. Vamos continuar abrindo aqui, ó. Deixa essa água dar uma escorrida pra cá sim. Que a gente tá sem traje. Pode brincar com esse calor aí, não. Caramba, ainda dá pra subir ali. Subir aqui. E abrir essa água aqui também. Nossa, quanta água salgada, mano. Cadê o bicho do óleo? What? Pera aí. Criatura selvagem. Quê? Cadê o bicho do óleo, mano? Roubaram o meu bicho do óleo. Mano, ele tava aqui, velho. Acabei de ver ele. Ele não ia durar muito tempo ali. Mas ele ia consumir uma boa quantidade de dióxido de carbono, mano. Pô, 40 quilos por ciclo é muita coisa. Mas me roubaram. Mano, se alguém souber o que aconteceu aí, por favor, deixe nos comentários. Eu só vi a carne dele aí, pra você não pegar aqui. Mas eu não pensei que tinha sido ele. Eu vi ele levando a carne embora daqui. Mas eu não faço a mínima ideia do que aconteceu. Bom, vamos finalizar esse episódio por aqui. Estamos evoluindo aos poucos, né? Mas tá bom. O ritmo tá bom. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend